E aí galera, LuizGT12 falando E hoje galera eu vou tá ensinando a vocês como deixar mais de dois links de descrição no seu vídeo É assim, eu vou postar um vídeo agora de ensinando como deixar o link na descrição E esse que eu tô fazendo agora é ensinando de como deixar mais de um Que é a que eu ensinei como deixar um É assim, o seguinte é assim Você vem, clica na câmerazinha Ah não, eu já comecei errando o tutorial Parabéns professor Luiz Você vem na lupa e pense no canal que vocês querem Eu quero Luciano L Gamer Play Vocês entram no canal galera E escolhem o vídeo do canal Você pode escolher qualquer vídeo Contanto que vai lá pro canal do seu amigo Você clica no vídeo Peraí Deixa eu sair Vocês vão clicar galera nessa setinha aqui ó Aí vocês clica e copiar link Aí você faz o que? Você vem aqui no começo Na câmera já Você já vem na câmera Aí aqui na câmera Espero os vídeos aparecerem Não doido Peraí Espera aí Espera os vídeos Ó Já aqui na câmera vocês vão postar Escolher o vídeo que vocês querem postar Eu quero postar isso daqui Aí vocês botam aqui Aí vocês botam aqui Título O título Como Deixar O link Na descrição Aí aqui na descrição Vocês não mexem Vocês fazem o upload Do vídeo Espero o vídeo fazer o upload O vídeo não é tão grande assim Porque Esse é um dos jeitos Fácils Não é tão grande assim né Mas Esse daqui vai demorar um pouquinho Eu Não Que vai demorar até Passar um dia Vai demorar Vai tomar um pouco De seus minutos Esse tomou segundos Mas não tem nada Bora logo Vou fazer O envio desse vídeo Que eu tô apressado Meu Deus Nunca fiquei Tão estressado Com Um vídeo desse Na minha vida Tô brincando É gravar a vida É bom demais Ok Bora lá Bora lá Carega Carega E essa é a cena De um doido Querendo brigar Com o celular Tá Carregue Apenas O celular vai carregar Aqui Bora esperar Ó Já tá pronto pra assistir Mas vocês vão fazer o que? Vocês vão voltar É Vim aqui É Eu tô Me embolando Todo Lembra do O link Que vocês Copiaram? Vocês vão vir aqui Na No seu canal Seu canal E vão tá vendo Esses vídeos Estão vendo Esses vídeos aqui Você vai vir No que você acabou De postar Clica nos três pontinhos Em editar Vocês vai E ó Já tá até com o link Você vê em descrição E eu vou botar E eu vou botar Do jeito em que eu boto Leia A descrição Deixa eu botar Do jeito em que eu boto Olha Cadê? Aí eu vou pular um Aí você Dá um espaço Pra botar O canal que a gente copiou Foi o Luciano Do meu primo Aí vocês Aí vocês vão clicar E segurar Aparecer Colar Você cola E aperta em salvar Ó Salvou Com o link do canal Do nosso primo Você faz o que? Você volta aqui E eu vou botar Outro canal O outro canal Vai ser o do meu Primo Mais novo Pedro Aí eu peguei Meu play Vocês veem Aqui Eu vou botar O vídeo Mais recente Eu vou ir Pelos vídeos Mais recentes Deixa eu sair aqui Meu Deus Aí vocês Vem fazer A mesma coisa Do compartilhar Copiar link Aí vocês Vão fazer O que Agora? Vocês vão Vim No seu canal De novo E vai vir No vídeo Que vocês Acabaram De postar E botar O link Nos três pontinhos Editar Bora lá Aí vem De novo É Deixa eu mover Vocês aqui A câmera Você vem De novo No link Aí o canal O canal Que eu tirei Foi do meu Primo Mais novo Pedro Eu vou Clica Aperta Segura De novo Colar E já Colei De outro Canal Que é dele Eu aperto Em salvar Vai dizer Vídeo atualizado Quer dizer Que já pegou Aí faz a mesma Coisa Eu vou botar Todos os canais Que eu quero botar Agora vamos ver É lios br É gamer play Meu primo Que tem a mesma idade Que eu Tinha né Ele na pasta Que eu fiz É Onze anos Agora eu tô com dez Tô sozinho Aí galera Vocês vão Vim um vídeo Aqui dele No vídeo Da pessoa Aperta A mesma coisa Compartilhar Copiar Link Copiado A mesma coisa Volto Tudo Seu canal Seu canal Né Aí vem Nos três pontinhos Editar Volto de novo Pra descrição E a gente Copiado De Elias Meu primo Do meio Se eu não me engano Aí vem aqui Né E bora apertar E segurar Agora colar Aí salva Salva Aí vai dizer Vídeo atualizado Volta E agora eu vou botar De John 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 Meu querido amigo John Bora botar aqui Oi Onze inscritos Já Nossa Mano Mas o cara Consegue inscrito rápido Eita Ele acabou De gravar um vídeo Três horas atrás Com skin nova E aí John Belirza Deixa eu Compartilhar Já Copiar Link Já Volta No seu canal Lá dos vídeos Vem aqui No seu canal Seu canal Né Aperta Três pontinhos Editar Cadê Aí vem de novo Espacinho E eu tirei do canal De John Então eu vou botar O nome aqui John Aperta e segurar Aperta no nome Colar E salvar Nossa Eu tô fazendo tudo Muito rápido Que canal Vou botar agora Camis Gamer Joga Canal da minha amiga 8 inscritos Se inscreve No canal Dela Galera O vídeo Mais recente Dela Foi esse Comigo Ó Cadê Peraí Caminho Peraí Compartilhar De novo Copiar Link Foi copiado Sai aqui Volta No seu canal De novo Seu canal Vem no seu Espontinho Editar Eu tô botando Do jeito que eu Tô botando Os canais Que eu quero Compartilhar Aí desse aqui Eu botei Do de Camila Então Cam Cam Camila Tá aqui né Aperta e segura Colar Agora Camila Galera Só tá faltando Um canal Que eu quero Compartilhar Pra vocês Que é um canal Que É Eu Minha mãe Falou Que tem aparecido Que é do meu melhor amigo Que eu tenho vários melhores amigos Mas né O nome é Cadê O nome é Mundo De rua Em suas brincadeiras Vocês veem Nesse Não Eu vou vir aqui No canal dele Ele fez até Uma vinheta Improvisada Cadê Ó a vinheta Fala Galera Que nem botou Nesse vídeo E ele botou Há 42 minutos Eu vou responder Eu vou botar Oi Juan Sou eu Luiz Deixa eu botar aqui Sou Sou Eu Juan Peraí Juan Luiz Eu vou até me inscrever Que eu me esqueci Ó Ajuda ele Ele começou a gravar Primeiro que eu Eu acho Ativar o sininho Deixar o like Com certeza ele conseguiu É Tanto inscrito Assim Eu acho que foi com os parentes deles Mas doido Os vídeos que ele tem Só tem 3 Já tem 23 inscritos Hum Parabéns Cara hein Sim É Chega de enrolação né Compartilhar Copiar link Copiado É o único canal Que eu O último Que eu quero divulgar É Tenho certeza Aí vem no Canal Seu canal De novo Nos Três pontinhos Três pontinhos Editar Bora 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 Oh meu Deus Não demora agora Não Doido Esperar né Ih galera Demora Peraí Eu vou esperar Descarregar Galera Carregou Vocês vem Já aqui Cadê Vocês já tem que vir Aqui Dar os dois espaços Juan Aqui Aperta Segura Não é aqui Aperta Segura Colar E eu já colei Aperta em salvar Espera Vídeo atualizado E seu vídeo Com todos Os Negócios Tá pronto Ó Você já editou Tudo que você Queria editar Deixa eu vir aqui Ó No link Tá vendo ó Os links Lê a descrição Luciano Pedro Elias Juan Camila Pra vocês Tá vendo Como eu vou Como deu certo Ó Esse Luciano Luciano Né Tá tudo na ordem Luciano Pedro Tá vendo Isso dá certo Pedro O próximo Da lista É Elias Quando vocês Podem ver Aê Dorinho Desculpa É que eu Me hesitei Com a música O próximo Da lista É Luciano Pedro Elias John Bora John Ele tem Um Entre Se eu não Me engano Eu acho Que Se ele Tivesse Eu acho Que era Pra ele Tá usando Né Já foi John Juan Agora Pra vocês Verem Bora Juan Tá vendo Como deu certo Agora Vem aqui E o Último De nossa Lista Que é Camila Galera Bora ver Ó Pra vocês Verem Como deu Certo Deu Certinho Darcy Eu vou Botar Todo Todo Mundo Que Tem Que Botar No Link Da Descrição E Mas Esse Aqui Esse Daqui Foi ensinando Como deixar Só um Caso você Queira Deixar Só um E não E não sabe Só sabe Deixar De Muito E Esse Vídeo Que eu Tô Gravando Pra quem Só sabe Botar Um Link Não Sabe Botar Mais Então Espero Que vocês Tenham Gostado Deixa O like Então Galera Um forte Abraço Fica Com Deus E Tchau Fui